bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Ropes já sabe já deixa aquele like no vídeo like no vídeo e segue no canal seguinte gente tá chegou ontem as noites da Beerus só que tem uma coisa bem interessante além desse evento que já traz bastante cosméticos tá uma coisa bem interessante a gente vai ter aqui basicamente grátis um mod da Alcocor lembra né Alcocor é uma arma muito boa a gente vai mostrar aqui pra você como você forma ela e também o que fazer com ela seguinte tá Alcocor esse modzinho aqui ele veio numa Nightwave tá vendo assim ó cada alvo eliminado recarregará 20% do carregador da Alcocor certo chance de status e chance crítica aumentaram em 60% para cada feixe se não me engano tem 4 feixes é muito forte tá só que esse mod aqui custava né 200 platina e hoje basicamente vai custar o que zero porque você vai conseguir com muita facilidade beleza então eu vou mostrar pra vocês aqui aonde você encontrar o nosso Alcocor tá e aqui é uma buildzinha de fogo com ela tá ótimo para você matar os inimigos infestados show de bola então vamos lá fazer aqui o nosso tourzinho aqui e mostrar aonde você vai fazer primeira coisa que você tem que fazer é fazer parte de um clã né de um dojo você vem aqui no dojo ó e eu vou mostrar pra vocês aqui é bem de boa você vai pegar o diagrama não tem partes você vai pegar o diagrama direto e você vai construir ela a partir desse diagrama queria aproveitar também convidar você para nossas lives então você que busca um clã quer jogar junto aí ou até mesmo participar dos sorteios com nossas lives a partir das oito horas na twitch tá em vez de quando também faz lives simultânea no youtube tá chegou aqui no nosso dojo bonitinho aperta é que viagem rápida eu acho que o laboratório teno na energia da energia que o homem de feixe tá vamos estar por aqui o cocorro aqui ó pesquisa o cocorro belezinha também tem a bate-corro ótima arma tá tá você vem aqui ó lembrando você vai ter que precisar disso aqui ó tá ó vai pesquisar essa é cresca que também tá aqui tá toda essa parte tá pisando aqui pega aqui ó replicar sem corpo de a graminha por quinze mil de crédito show lá para construir não só isso aqui ó para construir ela de boa é só crédito fildrum lama térmica liga ó essa lama térmica esses itens aqui gente tá isso aqui você vai pegar tudo em fortuna beleza tudo em fortuna esses itens aqui tá só só isso aqui belezinha agora vamos lá sair um pouquinho daqui a gente vai lá agora lá em demos para poder ter acesso à noite na beruça o legal que em demos os itens tá você vai precisar só fazer missões com a mãe então é de boazinha aqui ó para isso você vai ter que liberar demos tem um mês né então tá vendo aqui ó noite na beruça certo vamos lá direto lá a gente vai falar com a filha então o que a gente faz faz missões com a mãe vai pegar as moedinhas da mãe ea filha troca com você tem bastante o legal daquilo demos que te fala muita a aias na durante meses né então vai ter bastante moeda com a mãe aqui até esse aqui vou passar de novo aqui é esse que viagem rápida tá vamos falar com a filha lembrando é ó com a mãe tá deixa eu pegar recompensas e contratos aqui tá bom para a quinta missão aqui a gente ganha 132 moedas também ali ó essa pista essa missão de 85 e essa aqui dá 42 moedas show e com a filha é esse que viagem rápida vou falar com a filha tá ok coluzeimas e na beruça show é com ela que a gente vai trocar as moedinhas eu tô com 3 mil moedinhas tá e aqui ó como eu falei para vocês ó temos aqui o nosso sentimento sujo que é 200 platina pode comprar aqui ó comprar sei lá é que dá comprar mais vai comprando uma também tem aqui ó tem da embolista também é legal tá ó você compra aqui ó vai comprar duas vai comprar cinco vai comprando aqui ó ó tá custa 50 moedinha vai ficar um mês depois vai ficar mais caro vamos ver seguinte que temos aqui temos aqui temos a efêmera do morceguinho tá legal é pra você colocar aí custa 45 símbolos né que são as moedinhas aqui da mãe temos também aqui ó a nossa skin legal né da gran pra pôr na gran prime também basmu skin da basmu tá ó 90 símbolos temos diagrama da da basmu a última arma também mas se a 11 eu não posso usar ela sete lacera mas mas se a 12 também não posso usar é um chicote antigamente a gente tinha um chicote bacana rapaz tinha umas mais mil de chicote isso lá em 2018 mas agora a dm né foi isso aí desde lá pra cá e chicote morreu tem o salão de combate simulacro aí ó legal né então você quiser o simulacro aí diferente compra aqui ó 55 símbolos para treinar montar build e tal aí são grifos né temos nossos grifos aqui não vem nada diferente mas demais tá paletinha de cores das bruxas umas corzinha meio é meio sei lá desbotada parece 125 símbolos tá belezinha temos aqui a skin do necramec achei bonitos aqui ó legal isso aqui é bonito neste caverona brasão se colocar nos seus ombro aqui ah não no seu peitoral desculpa no peitoral seu peitoral tem estatuetinha aí a cabecinha do stalker pode comprar tem mais de uma vou comprar comprar aqui ó mais dois stalker esse aqui ó você colocar na nave tá vai ter uma interação com ele também quiser comprar eu comprei um já não tem mais de um que não efêmera da fieira ó 55 símbolos tá é meio esquisito né mas porque se tiver nada não é ruim temos aqui né é isso aqui acho que me fez asa de morcego eu não consigo jogar porque com o lado direito fica a mira fica em cima da asa não dá nem pra ver nada temos aqui o diagrama a minha mas se a 5 tá é um canivete esquisito aí para você montar umas build capacete do revenante tá para quem tiver aí sem skin nenhuma show temos também sugatra é um então efeito zinho se colocar nossa arma dá pra ver né cadê na ponta da no final da arma que tá mas um efeito zinho bem pequenininho aqui depois tem a decoração da sua nave tá dentro da sua nave você muda a estrutura eu acho até vou colocar na minha nave aqui eu já tenho que eu comprei aqui decorações aqui você põe lá no é bem pequenininho aqui tá gente você compra coloca decoração também aí aqui na chefe tem aqui ó as partes dela tá você tem que comprar as partes dela nossa peguei um monte eu não montei a montei uma vez só me seguradinha cada uma aí tem a gama cor mas que você coloca pra ela também é um grifo é se você acha bacaninha tá se altera o grifo aqui ó no sonar no seu personagem o emblema tá você colocar aqui do lado ali tem que simplesinho chama do ar look já porque isso que é um uma desse só para uma enfeite provavelmente tá aí tem outra estatua tinha aqui comprar aqui nossos lá do nosso menino rock lá comprar um cada um aqui também para decorar minha na vizinha com mais um pouco a um dois se quiser que o ponto que é mais fácil pegar aqui é que vai tomar aia bom aqui os nossos mod é que você viu aqui emblema também você colocar ali na sua personagem outro um grifo legal isso aqui é bonito bonito outro grifo aqui olha até um grifo bacaninha não tinha isso aqui aqui outro grifo mais grifo é outro grifo também vamos lá outro grifo outro grifo a gente sabe trocar os grifos vou te mostrar aqui no finalzinho como trocar os grifos tá isso aqui a ignis aqui já é uma skin também a ignis tem no dojo tá gente comprei aqui e o totem um totem deixa eu comprar aqui três aqui tá vamos lá na nave mostrar como se usa esse negócio tudo aqui vai lá apertar esse aqui a gente vai lá na nave ver essa decoraçãozinha dela colocar aquele enfeite os grifos e aqui também para você decorar sua nave vizinha aí tá vamos ver se eu tenho né alguns como está minha nave ó não tem nem a coraçãozinha tá vendo aqui ó vou apertar ESC aqui eu vou em equipamentos orbital tá orbitalzinho aqui aparência do orbital não tem nenhuma decoraçãozinha vou usar aquela lá do decoração aqui ó assombradas assombradas olha ó tem essa aqui tem essa outra também festivas eu tinha algumas aqui ó aqui ó Natal tinha essa aqui e essa aqui decorações interiores e falar assombradas né essa aqui tem que usar vamos colocar equipar certo ó vou apertar aqui sair de novo e tá aí ó a decoraçãozinha festada aí tá acho que não era essa só que nem lembro se era essa daqui é se tem alguma coisa por trás aqui ESC equipamentos orbital certo a presença do orbital eu acho que era aquele lá né decorações interiores festivas é esse aqui mesmo tá vou aqui também aqui era um outro tema que veio aqui ó um negocinho né vermelho ó tá decorações tá glifos vamos falar sobre glifos né aperta ESC aqui ó você vai aqui em equipamentos é que eu não achei você vem aqui ó clica aqui em adquiridos e aí você põe um grifo que você acha bonitinho show vai trocando aqui que esse grifozinho aqui show tá aí ó tem um monte aqui tem um tem no meu eu vou deixar o finalzinho aqui para você ter vários grifos também além desse tá gente tem aí o vídeo mais antigo mas ele funciona ainda tá beleza e para decorar a nave você sabe como funciona vamos lá no fundo da nave ver que diabo que esse negócio que me deu aqui não tem tanta coisa aqui ó você vem aqui ó aperta ESC você vem aqui em equipamentos você vai vir nossa sempre eu faço aqui orbital e decoração tá e aí você aperta o que você quer vou colocar o número 1 aqui no cantinho posicionar decoração aperta 1 e vou pegar aquele negócio que a gente pegou lá ó tem isso aqui se cheve confirmar eu vou pegar o que é isso aí tem uma interação aqui ouvir É, olha lá, óbvio, olha só o Zecuzinho Falou, gente? Se tiver gostado do vídeo, aproveita aí as suas gloseimas Aí na Beerus, tem um mês pra você estar farmando Aí, e vai ter umas coisinhas Pra você interagir aí também, falou? Deixa o like no vídeo, é isso aí, valeu Espero que vocês tenham as nossas livezinhas a partir das 18 horas na Twitch e no YouTube também Até mais, valeu, tchau